Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago uma receita poderosa que se trata de uma proteína caseira super potente que engrossa os fios e estimula o crescimento. Então não se esqueçam de clicar no joinha para fortalecer o canal e vem comigo para o passo a passo. Bom gente, o primeiro ingrediente que vocês vão precisar é da clara do ovo. Lembre-se de peneirar a clara do ovo que é para retirar aquela pelezinha que dá aquele mau cheiro, sabe? Então para evitar esse mau cheiro é bom você peneirar. A clara do ovo é riquíssima em proteínas que fortalecem e engrossam os fios. O segundo ingrediente é o gengibre. Eu vou usar, gente, o gengibre em pó, também conhecido como farinha de gengibre. Vocês encontram em lojas de produtos naturais. Mas para quem não encontrar farinha de gengibre você pode pegar um pedacinho do gengibre e ralar naquele ralo mais fininho para deixar ele bem fininho mesmo, tá? O gengibre é rico em minerais, vitaminas, aminoácidos e antioxidantes que fortalecem os fios e estimulam o crescimento e redução da queda. E a quantidade é uma colher de sobremesa bem cheia. E por último vocês vão precisar da babosa ou conhecida também como aloe vera. Você vai pegar a plantinha, cortar, esperar uns 10 minutinhos para aquele líquido amarelo sair completamente da planta, tá? Porque aquele líquido ele dá alergia. E depois retirar a casca e raspar apenas o gel, tá? A gente vai precisar apenas do gel da planta. A babosa é um poderoso hidratante, regenerador, rico em vitaminas e antioxidantes que deixa os fios sedosos e estimula também o crescimento e redução da queda. Esse pedaço de babosa que eu peguei, ele dá mais ou menos uma colher de sopa e meia, tá bom? Então vocês colocam mais ou menos essa quantidade também. Agora é só misturar tudo até ficar bem homogêneo e aplicar na raiz do cabelo sujo e seco, tá bom? Você aplica primeiro na raiz, vai fazendo a massagem, em seguida puxa toda a receita para as pontas do cabelo. Tem que pegar no cabelo inteiro. Após a aplicação, o tempo de pausa são 30 minutos. Depois desse tempo, você pode enxaguar, lavar com seu shampoo e condicionar normalmente. Pode repetir a receita duas vezes por semana. Essa receita serve para todos os tipos de cabelos. E o resultado, gente, é um cabelo super forte, saudável e com os fios bem encorpadinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueçam de clicar no joinha. Também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, com as suas amigas. Me sigam também nas outras redes sociais, os links estão na descrição. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!